Vocês sabem que o Hitler e boa parte dos chamados grandes demagogos do começo do século, da primeira metade do século XX, eles mesmo sendo de direita, no discurso eles sempre encontravam um lugarzinho para atacar os ricos, principalmente certos industriais e principalmente certos banqueiros, quer dizer, a ligação entre judeus e banqueiros o Hitler sabia fazer muito bem, mas de um modo geral, em todos os lugares onde o fascismo venceu, o discurso era um discurso que se assemelhava em alguns pontos à esquerda por conta desse ataque aos ricos, a esquerda atacava o capitalismo, a direita atacava os ricos, isso na cabeça das pessoas desinformadas parecia ser a mesma coisa, então até hoje há um veio na direita de populismo que ataca os privilegiados, que escolhe um grupo para fomentar a vingança e pega aí uma parte da classe média ressentida, principalmente os fracassados, ou a classe média baixa, ou mesmo setores mais pobres, pega os ressentidos, porque quando você focaliza um alvo e diz que aqueles são os inimigos da nação, fica fácil você criar aí uma mobilização de ressentidos. fracassados, então é sempre interessante a gente fazer uma crítica do capitalismo financeiro, mas pela ótica do entendimento do capital e do capitalismo, e não pela ótica do populismo de direita, do neofascismo que vai atacar grupos determinados, por exemplo, os ricos, principalmente a confusão, confundindo ricos com poder, atacando políticos como se eles fossem os ricos, eu estou dizendo isso, gente, porque eu vejo várias pessoas de esquerda fazendo ataques muito, digamos assim, muito delimitados à Rede Globo, os políticos, os banqueiros, cuidado, isso não é de esquerda, isso tem um cheirinho de neofascismo, é, tem sim, né, você esquece das estruturas para focar ódio em grupos. Então, eu estou alertando isso agora, porque eu vi vários discursos de gente de direita com este ataque, e eu não quero que a esquerda emite. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui um discurso com um duplo erro que gera uma ideologia onde um cara de direita se aproveita disso daí para fazer esta plataforma de ataque aos ricos. E vocês vão ver, interessante, é interessante vocês notarem como que a direita pode ocupar um populismo, para atacar aquilo que ela chama dos ricos. Reparem nesse discurso do Caio Coppola, aquele menino que tem vergonha do nome, ele chama Caio Miranda, pois Caio Coppola, ele está no programa do Pondê, e aí eles ficam trocando fracassos, o Pondê tentou fazer medicina, não conseguiu, tem uma mágoa, é um fracassado, e esse menino tentou ser roqueiro, não conseguiu, então também é outro fracassado. Então eles ficam ali no programa, os dois magoados, e se posicionando à direita. Mas em um determinado momento, esse Caio professa uma ideologia que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção. Vou soltar o vídeo para vocês, o corte. Nota isso. Ou fazendo documentário. É, fazendo documentário, fazendo arte, enfim. O cara vai falar o seguinte, ele é vítima da conjuntura. Agora, isso é um grande desrespeito à maioria absoluta desse país que é pobre e honesta. Então vamos pensar com a racionalidade da direita. Se você tem uma população submetida às mesmas condições, falta de acesso à educação, à infraestrutura básica e à renda, por assim dizer, o povo favelizado desse país. Você tem uma população de 100%, menos de 5% de alguma forma, direta ou indiretamente, implicadas em atividades marginais. Qual que é a variável? A variável é índole. Se eles estão sujeitos às mesmas condições de temperatura e pressão. Então é um enorme desrespeito você fazer uma correlação entre pobreza e crime. Até porque, olha a quantidade de criminosos que a gente tem gestada nas elites desse país. É só olhar para Brasília. Ali não tem nenhum pé rapado. Então, uma vez... Notaram? Você viu quem que ele identifica como sendo os ricos? Os políticos. Olha para Brasília, ele falou. Ele não fala, olha para Avenida Paulista, olha para o capitalismo, olha para a desigualdade social, olha para o fato do capitalismo financeiro, olha para o fato das pessoas terem herança e já começarem com um ponto de partida mais alto. Não. Ele se coloca na posição de povo e aponta Brasília, onde não necessariamente estão os ricos, estão os deputados. Entendeu? Então ele joga para a classe política. Isso o Hitler fazia muito bem. E a reforma da Previdência é exatamente esta tática. Igualzinho. Eles pegam alguns privilegiados, juízes e políticos, militares. Esquece os militares porque eles não conseguiram mexer com os militares. Pega juiz e político. Esquece juízes também, porque logo, logo o Moro pega para capar neles. Aí fica só os políticos. E aí eles usam dos políticos para dizer que há privilégios na Previdência. Quando, na verdade, não há mais privilégio na Previdência de um modo geral, porque está todo mundo no regime geral da Previdência, onde tem um teto que não passa de 5.600, coisa assim, para se aposentar. Então é um baita de um populismo você atacar os políticos. Até porque você podia fazer uma reforma separada. Você podia simplesmente tirar privilégios dos políticos, mexer na aposentadoria dos políticos, dos juízes e tal, sem mexer no regime geral da Previdência, que é 80% do todo. E onde estão nós todos, os que ganhamos menos de 3 salários mínimos. está vendo como é? Então, este populismo do Caio, ele é a forma pela qual a direita inventa dela se defender pobre, quando, na verdade, por definição, ela defende um sistema onde há sempre a desigualdade, porque ela é contra a igualdade. Ora, vocês perceberam como funciona isso? Sem contar que dentro do discurso dele, ele está simplesmente querendo dizer que crime não aumenta com pobreza. Ele não sabe ler estatística. Todas as vezes que nós temos crise, nós temos menos oportunidade, e não é que as pessoas viram criminosas, elas simplesmente não têm menos oportunidade, e elas ficam sujeitas a serem guindadas pelo crime. E se você vê estatística, isso acontece. Quando você tem populações com mais oportunidade, as crianças escapam de servir o tráfico. Quando desce, cai a oportunidade, as crianças voltam para o tráfico. Você vê isso em estatísticas de família. Você pega cinco irmãos, dois deles cresceram fora de crise, e três deles cresceram em crise. Os três que cresceram em crise não tiveram oportunidade, e eles se metem em confusões do tráfico. Isso é muito claro no Brasil. Até porque o Brasil vive de crises, de altos e baixos. Então, quando você pega essa faixa, você vê muito isso. O Caio não sabe ler estatística, não sabe ler estatística social, até porque uma pessoa desinteressada na igualdade social, não vai procurar saber dessas coisas. Então, ele começa ideologicamente e termina mais ideologicamente ainda essa falinha dele. Sacaram? Entenderam o mecanismo pelo qual ele cai e pelo qual ele fomenta, então, a ideologia? Prestem bem atenção nisso que eu falei, gente. Passam essa discussão para adiante. E não esqueçam de assinar o canal, dar o like, e se quiser colaborar com o canal, tem os mecanismos aqui embaixo. Do apoie-se, da conta bancária e do torne-se membro. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente. Daqui a pouco a gente volta.